Hoje, 8 de dezembro, é comemorado o Dia da Família. É também a data que a Igreja Católica comemora o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, uma das padroeiras de Floriano. São mais de 50 anos de casados, 6 filhos e 14 netos. Seu Osmar e a esposa têm muitas histórias para contar. Na parede da sala, as fotografias nos levam a uma viagem no tempo das boas lembranças da família Carvalho. Eu me sinto ontem, uma criança, participando da brincadeira. Seja no casamento ou colação de grau das filhas, nos 15 anos da neta ou na viagem a Canindé do Ceará com a esposa, seu Osmar tem a definição perfeita dos momentos que tem vivido com a família. Família é tudo. É amor, carinho, respeito e união. Então, tendo isso, tem tudo, né? Eu fui criado no sistema, meu pai não batia, mas dissesse isso é isso, acabou, não tinha conversa. Criei o meu assim, com respeito, com obediência, tinha que ter, porque senão, se não fosse isso, não tinha a família que eu tenho. No Dia da Família é também festejado pela Igreja Católica o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. A Santa é uma das padroeiras de Floriano. Na noite de ontem, houve um momento de coroação que contou com a participação das crianças da paróquia de São Pedro de Alcântara. Pela manhã, foi realizada a missa para os fiéis, seguindo a programação do último dia dos festejos de Nossa Senhora Imaculada Conceição. É uma festa que nos leva também a pensar na família e a valorizar a importância da família na construção da sociedade. Sem a família, nós não podemos andar, não podemos realizar o objetivo e o desejo de Deus que todos vivam unidos em família para a glória do Senhor. No próximo bloco, mais uma florianense ingressa no Mosteiro das Monjas Concepcionistas e ainda, exposição de presépios nacionais e internacionais vem a Floriano. Natal Nesinjoia